O desespero, o desespero da fome levou à loucura e se virem os documentos da época, penso que os senhores deputados não sabem ler russo, se virem os documentos, onde está a vossa coerência? Quero-me parecer que isto é um claro sinal de que os senhores deputados precisam urgentemente de memofante porque essa memória está a uma desgraça e é de memória que estamos aqui a debater hoje. Eu não quero acreditar que este plenário maioritariamente acho que há vítimas mais vítimas do que outras vítimas e com todo o respeito que tem pelos senhores deputados como indivíduos e pelo que pensam, mas acho que já é tempo de reconhecer a história e o drama que se viveu sobre o comunismo e que em alguns locais ainda hoje se vive. Parem de branquear a história e os erros do comunismo e o sofrimento que essa ideologia infligiu e em alguns lugares ainda infligem. Poderiam falar em vários episódios e atrocidades em várias partes do globo, mas vou falar de um episódio histórico que é dramático, idiondo e sem palavras suficientemente fortes para descrever perpetrado pelo comunismo soviético. O Holodomor ou a Grande Fome. Um projeto maquiavélico do Comitê Central Comunista com fim a dominar. Os ucranianos que se recusavam a ceder aos Polhospes e aos Gulag, recusavam-se a ser soviéticos e fizeram frente ao Partido Comunista que tentava cortar-lhes as raízes, a sua identidade como um povo e a sua própria terra. A frase, a terra é de quem a trabalha, é só para alguns, pois esta foi negada aos ucranianos. Tudo o que eles cultivaram entre 1932 e 1933 foi desretirado e vendido ao exército alemão ou consumido pela parte russa-soviética. Forçaram a fome a milhões, cujos números são ainda incertos devido ao bloqueio russo aos arquivos, mas estimam cerca de 10 milhões de vítimas só de fome. É por causa deste período negro da história universal que nasce um mito com o fundo de verdade que os comunistas comiam crianças. Sim, houve canibalismo. Sim, ao desespero. O desespero da fome levou à loucura. E se virem os documentos da época, penso que os senhores deputados não sabem ler russo, se virem os documentos da época, percebe-se que essa fome foi provocada de forma intencional. Por exemplo, a carta de 15 de março de 1933 do secretário-geral do Partido Comunista da Ucrânia, Stanislav Kossiev. A insatisfatória evolução das cementeiras em numerosas regiões prova que a fome ainda não houve à razão muitos kolkosianos. Ou do primeiro secretário Mendel, Hatayevets. Está a decorrer uma luta feroz entre os camponeses e o poder é um combate até a última gota de sangue. É uma prova de força entre o nosso poder e a sua resistência. A fome demonstrou que é o mais forte. Custou milhões de vidas, mas o sistema dos kolkosianos viverá para sempre. Vencemos a guerra. Senhor Presidente, senhores deputados, vou contar-vos uma história verídica. Eu sei que já estou a passar... Eu peço desculpa, senhor Presidente, mas várias pessoas aqui passaram o seu tempo... ... de terminar. Vou contar-vos uma história verídica. Imaginem o que é uma criança de 9 anos viver junto à floresta onde conseguiu obter alguma comida, ver chegar outra menina de 10 anos numa cidade faminta, dizendo que fugiu da própria família porque percebeu, conforme desaparecia cada um dos irmãos mais novos, que havia comida da mesa. Também, para não ser a próxima, fugiu. A menina que vivia na floresta era a minha avó materna, que ainda hoje é viva, lúcida e tem muitas outras histórias macabras do que foi o rolo do amor para contar. O canibalismo, senhores deputados, foi ao ponto a que as políticas comunistas levaram um povo. O episódio do rolo do amor é tão idioma como o holocausto. Aliás, qualquer outro sistema repressivo é igualmente condenável. E eu pergunto-vos, afinal, qual é o sistema dictatorial que ainda existe que os digníssimos senhores deputados do PCP não apoiam? Pelos vistos, nenhum. Ou os senhores deputados não querem reconhecer a história, ou para vós há vítimas com pedigree, mais vítimas do que outras. Mas eu não comungo dessa ideia e não é como eu volto querer compactuar com branqueamentos históricos. Disse.